Magna Rubano, Massari sozinho de novo, né? Parece um replay de lances anteriores. Agora o cruzamento saiu certo, a bola passou e é de... GOOOOOOOL! O que é isso? O morado agora, em 38 minutos de jogo, no primeiro tempo. A assistência do Eiffel, o barco esquerdo. O cruzamento passando encontrou aqui, o cargo rolar. Que finalizou pela segunda vez do jogo, marcando o segundo gol dele no Campeonato Gaúcho. Contando também com a colaboração do goleiro Rodrigo. Olha o passe do Magna Rubano para o Massari, ele olhou para a área, cruzamento lá. Na marca do pênalti, Ricardo Goulart. O Rodrigo deixou passar. E verão, Santa Cruz, zero. Vale o Marcos de Souza. Olha o Ricardo Goulart, o acabeceu certinho, mergulhou na toca de cabeça. E o coitado do Rodrigo não conseguiu ficar ali com a bola da mão, apenas as penas. Mas, dessa vez, o cruzamento foi muito bem feito, né? A bola do Massari caiu na pequena área e o Ricardo entrou com muita velocidade. O coitado do goleiro, vamos tirar um pouco da culpa dele, né? Porque foi muito de cima e é uma bola difícil. Mas, de qualquer maneira, falhou, né? Porque deixou a bola passar por entre as pernas.